Nessa sexta-feira, atenção, homens foram presos, suspeitos de roubar fazendas. Agora, um detalhe que chama a atenção nesse caso, é que para conseguir ter acesso às fazendas, eles chegavam até mesmo a utilizar embarcações. Camila, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Sim, esse era o modo desoperante dessa organização criminosa, chegar utilizando embarcações por meio do rio. E aí, nesse caso, esse crime aconteceu no dia 2 de novembro do ano passado. Na ocasião, Aloares, esses criminosos renderam seis pessoas e amarraram essas pessoas, inclusive idosos. Uma resposta da investigação feita pela delegacia que combate crimes rurais, Aloares, duas pessoas foram presas. O delegado Arthur Fleury, que comanda essa operação, tá aqui e vai explicar um pouco mais pra gente sobre como que foi essa operação. Muito obrigada pela sua participação. O que chamou bastante atenção é esse modo desoperante deles mesmo de chegar nessas fazendas, né? Não só esse crime, mas eles são investigados, inclusive, por outras práticas de outros crimes, também assaltos, também com violência. Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila, boa tarde, Aloares, sabe dizer recorde. Sim, o que chamou atenção é que a princípio a investigação, a gente imagina que chegou pela estrada de chão, né? Mas, quando era da investigação, vimos que, na verdade, foi através do rio, conseguimos essa comprovação, através de barcos mesmo, e andam com dois, três barcos, chegam, assaltaram, são covardes, amarraram idosos, tinham um com mal de Alzheimer, todos armados, né? Levaram o que poderia levar, drone, dinheiro, objetos, fora o trauma que deixou nessas vítimas, né? E aqui na Delegação de Crimes Rurais, quando se fala em assalto, pode roubar uma agulha, porque a gente vai atrás. A gente não admite essa questão de violência. Todos nós temos parentes em Goiás que moram na roça, enfim, então a gente pega pesado mesmo, conseguimos, são de investigação difícil, até porque não deixa muito vestígio a questão das embarcações, mas aí conseguimos, sim, chegar pelo menos a princípio em dois, né? E com essas prisões agora, vamos para a segunda fase, para prender o restante dessa associação criminosa. Delegado, quem são essas duas pessoas presas? Como é que eles fazem parte dessa associação criminal? Um deles executou o assalto, né? Estava lá, o outro faz parte da associação criminosa, não estava no local, mas deu um aparato para eles praticarem o assalto. Ainda a investigação está em andamento, por isso não podemos detalhar tantas coisas, mas podemos afirmar que vamos chegar nos outros assaltantes também. Agora eles têm passagens pela polícia, inclusive passagens por crimes hediondos. Não, um deles, um que assaltou, por exemplo, ele saiu, tinha oito dias da prisão por tráfico, né? Você vê que o sistema realmente não funciona, eles saem, voltam a assaltar, negam, né? Vai para o direito de custódia, saem de novo, assaltam de novo e aí a população vai ficando revoltada. Mas, enfim, o que nós temos que fazer é enxugar gelo mesmo, nós temos que trabalhar, prender esses vagabundos, esses covardes, principalmente esses que aterrorizam zona rural, principalmente com pessoas idosas e assim foi feito. Eles são bandidos de oportunidade ou eles planejam? Eles têm uma vítima ali determinada? Você até citou algumas coisas que foram levadas de ladrões, são pessoas de alto poder aquisitivo, eles escolhem eles justamente por isso ou não? Qualquer um ali que o Rio, por exemplo, margeia a fazenda, eles enham? Bom, eles olham primeiro a questão do Rio, né, que facilita, e claro que eles têm alguma informação das pessoas. Não é alto poder aquisitivo, mas pessoas de classe média. Foi levado um veículo caro, um Honda HR-V, mas eles, claro que têm informações, né, às vezes pode ser dentro da própria propriedade rural, ou mesmo acabam pegando informantes da região para saber quem mora, se tem idoso, se tem mulher, se tem criança, né, para assim, porque são covardes, por exemplo. Se sabe, por exemplo, que há uma fazenda de um policial, por exemplo, talvez eles não vão, mas quando vê que são pessoas idosas mais vulneráveis, eles vão e apontam esse terror aí. Esses dois agora presos vão responder por quais crimes? Por enquanto, eles estão respondendo por associação criminosa, né, roubo, porte legal de arma de fogo, enfim, a investigação está em andamento para a gente saber como eles atuam, como eles agem para o final do inquérito aí iniciá-los. Muito obrigada pela sua participação. Delegado Arthur Fleury, aqui da Crimes Rurais, de Combate aos Crimes Rurais. Olá, Ares, eu volto com você. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia. É isso que a gente sempre fala, né? Nós precisamos rediscutir ou discutir o papel do judiciário no Brasil, porque está demais, gente. Todos, praticamente 90% dos criminosos presos pela polícia aqui em Goiás têm essa informação de que já tem antecedentes criminais, muitas vezes por crimes graves ou hediondos. Então não adianta eu ficar aqui só cobrando da polícia civil, da polícia militar, da guarda civil, se o judiciário não faz o seu papel. Qual é o seu papel? Isso é mais rigoroso. Ah, mas a lei para com esse debate de que a lei, a lei no Brasil, as leis que nós temos aí, são suficientes para manter essa bandidagem na cadeia. Basta o juiz querer que ele acha brechas ali para soltar ou não os criminosos. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação.